Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no Arquitetural Digest Design Show, que é um evento da revista Arquitetural Digest, de Nova York, e eu estive aqui a primeira vez em 2012, eu adorei, eu vi várias tendências super bacanas, e resolvi voltar esse ano para mostrar também para vocês, eu sei que vários clientes meus me seguem no YouTube, vários colegas também, várias pessoas que gostam de Arquitetural Digest Design, e eu quis trazer então essa novidade para vocês, eu estou sempre mesmo pesquisando, indo nas feiras, indo nas mostras, e agora eu vou poder cobrir também esses eventos para vocês, também compartilharem dessas tendências, dessas transformações que acontecem na nossa sociedade, refletem na nossa forma de morar, na nossa forma de projetar, na nossa forma de viver. Bom, aqui no Arquitetural Digest Show, mais de 400 marcas apresentam seus produtos, e ocorre um ciclo de palestra durante a tarde, todos os dias, são quatro dias do evento, quinta, sexta, sábado, domingo, começou dia 17 de março, e eu estou adorando, está super bacana, vou fazer aqui nessa série de vídeos um resumão de tudo que eu estou vendo aqui nas palestras e nos estandes, espero que vocês gostem, qualquer dúvida vocês podem me escrever aqui embaixo, e é muita novidade, gente, é muita coisa, eu não sei se eu vou dar conta de mostrar tudo, mas eu espero fazer uma boa seleção aí para vocês se inspirarem, tudo bem? É importante dizer que a Arquitetural Digest Design Show é uma mostra bem focada em design de interiores, e isso é muito legal, o design de interiores aqui em Nova Iorque é extremamente reconhecido, é extremamente valorizado, e a gente vê uma evolução enorme na tranquilidade, nas facilidades com que as pessoas vivem aqui, devido a esse desenvolvimento da área. Eu vejo uma grande diferença de 2012 para cá, do nosso acesso, sobre todas as coisas que são lançadas aqui, né? Eu estou super empolgada porque quando eu vejo tudo isso aqui e penso, nossa, logo, logo vai estar tudo no Brasil, isso é maravilhoso, né? Então, espero que vocês curtam bastante e fiquem tão ansiosas quanto eu para ver todas essas novidades aí no Brasil. Bom, é isso, vamos lá, né, que tem muita coisa para mostrar. Essa é uma marca, gente, que até os novaiorquinos, assim, querem muito, é uma marca italiana, e aqui em Nova Iorque tem um consumo enorme de móveis multifuncionais e modulados, e o nível de detalhe, né, os rolamentos utilizados por essa marca sempre foi um sucesso aqui na Arquitectural Diaries, eles... Ali, olha, ali é um sofá, calma, olha lá, olha a facilidade com que ele dobra. Olha lá, agora ele vai puxar o aparador, olha o tamanho que a mesa pode ficar, gente. Aí ele coloca várias tábuas lá, coloca várias tábuas e dá para fazer uma mesa para 10, 12 lugares. Acho que muita gente já conheceu, já viu na internet essa marca, eles são incríveis, mas assim, é um consumo alto mesmo para um novaiorquino, né, que dirá para o Brasil agora. Mas realmente tem situações de espaço muito compacto, quando não se tem muita opção. Agora, o que me deixa realmente impressionada é o nível de acabamento dos rolamentos, etc. Então, ali embaixo, né, a gente tem todo o mecanismo acontecendo, ali a gente tem aquela grande articulação, alguns rolamentos, eles entram em balanço depois que eles saem dali. E esses dois espaços mais fininhos aqui, olha, são espaços de manobra. Dos dois lados, as portas maiores, são armários de roupa. É incrível, é totalmente incrível essa marca. Maravilhoso. Acho que o imobiliário de Nova York é sempre muito clean, muito... Chega a ser meio italiano, né, nesse quesito da linha reta. Gente, o uso de metal e madeira e peças, assim, extremamente slim mesmo, acho que é algo certo, né. Olha essa mesinha fechada. Olha, tem uma marchetaria ali de uma peça de bronze. Essa marca também já estava aqui em 2012. Galera, vocês não imaginam o tanto que isso é liso. Tanto que é delicado. Isso é zinco com uma resina por cima. Mas o nível de acabamento, gente, é inacreditável. Eu passo a mão aqui na junta, é como se eu estivesse passando a mão aqui. Ou aqui, não existe a menor diferença. E eles fazem essas charminhas, assim, marchetando algumas pecinhas inesperadas no meio da mesa, sabe. Acho isso bem interessante. Aqui no zinco mesmo, na cor original, com resina, a gente não imagina a textura. E aqui é uma aplicação de alguns frisos metálicos, com esse mesmo nível de acabamento que eu falei pra vocês. Foi incrível. Totalmente maravilhoso. Bom, gente, essa foi uma das peças escolhidas por um dos profissionais na palestra dos 10 melhores mobiliários desenvolvidos. Realmente ela é super gracinha, assim. Ela é muito mais bonita pessoalmente. Quando eu vi aqui... Ah, minha coisa aqui está tudo caindo. Isso daqui, olha, é com base de um polímero. Que aí eles conseguem fazer essa espessura toda. Parece que tem, assim, 5, 4 centímetros. E eles trabalham muito com esse acabamento aqui também, que eu amo, né, gente. Que é o de metal extremamente fininho, aplicado na madeira. Essas prateleiras também estão um luxo. E tudo é feito assim. Olha o pé desse banco, gente, em couro. Que coisa maravilhosa. Muito elegante. A marca é essa daqui, olha, pra vocês verem. Aqui tem um aparador, também que é da mesma linha. E aqui uma peça com o tampo em árvore, mas os pés dela, tá vendo, são 3 graus em metal. Nossa, eu adorei. Achei assim... Olha essa mesinha. Que coisa de louco. Maravilhosa, maravilhosa. Os pezinhos sempre muito leves, né, como eu falei. Todos metálicos, bem slim mesmo. Os puxadores sempre marchetados. Muito delicado tudo, assim. Mais uma vez a repetição desses contornos metálicos. Metálicos, aqui, né, os pés sempre... Sobe até a luminária, essa proposta. Aqui nós temos mais uma... Mais um exemplo de uma luminária super clima, essa proposta. E aqui, né, esses são de frisos metálicos, nas peças. De todos os gêneros. Madeira, pedra, todas com esses frisos... Incrustadas nas peças. Gente, a forma como eles tratam o metal é uma coisa, assim, impressionante, né. Gente, que coisa mais inesperada. Esse imobiliário, olha isso. Ai, é muito engraçado. Chega a ser uma piada que ele faz, sabe? Tipo, ele tá falando sério aqui, e aqui ele... Brinca, né? Muito interessante. O cabateiro lindo. It's beautiful. Gente, isso é muito americano, né? Casa Cor São Paulo também consome isso. Olha isso. Todo folhado a ouro por dentro. Com um design super diferente. Tinha visto ontem, tinha caído pra trás. Olha isso. Demais, né? Mas, ainda assim, nós vimos claramente, né, a ideia... Clean e Slim estão ali nos pés. De novo. Mas, a marca dele é super... Tem um metal. E esse trabalho na madeira tá maravilhoso, gente. Eles gostam disso, sabe? Algumas peças eles costumam trabalhar bem... Da madeira maciça. Gente, aqui nesse vidro é mais uma solução que eu falei. São dois vidros com uma ilaminação, um laqueamento transparente fundido entre eles. Olha o efeito que isso causa na peça. Olha que coisa maravilhosa. Muito lindo, né? Aqui dá pra ver os dois vidros claramente. Nossa, maravilhoso. Oi, gente, tudo bem? Ontem não deu pra eu gravar a compilação, a resenha das palestras, mas aí hoje já vou fazer de ontem, tá? Bom, as palestras do Arctetrol acontecem por colunistas da própria revista ou por colunistas de decoração do The New York Times, que é um corresponsável pelo evento. Ontem, quem se apresentou foi um casal de arquitetos, a Daphne e o Rick Krakow. Eles estão com um projeto deles como tema principal da revista desse mês e eles apresentaram quesitos na hora de reformar um imóvel, né? Achei interessante eles limparem completamente os espaços e deixarem realmente com um aspecto bem clean, bem leve, muita luz nos ambientes. Eles aproveitam muito a luz natural. Achei muito interessante também a questão deles levarem em consideração o estilo do cliente. Eles se definem como sem estilo, que é uma ideia, uma filosofia que eu compartilho, né? Eu faço muito a casa do jeito que o cliente deseja. Eu vi também o uso de uma palheta totalmente diferenciada pra quartos de criança, como verde, amarelo. E também a colocação dos banheiros com aquela ideia de sala de banho, banheiros que não tem cara de banheiro, os itens imobiliários estão bem soltos. Aí a segunda palestra já foi sobre, deixa eu pegar aqui, já foi sobre relacionamento com os clientes. Eu acho que isso é uma dificuldade não só no Brasil, né? Mas no mundo todo. Eles apresentaram algumas técnicas. Eu até acho, assim, que o meu estudo preliminar tá um pouco mais avançado nesse quesito, porque ela levanta a ideia de o cliente fazer um banco de imagens, pra você fazer uma leitura estética do que o atrai. Mas outras, várias outras questões podem ser colocadas, né? Agora, algo que eu achei bem interessante é o fato deles deixarem bem claro pro cliente que um projeto de design de interiores ou de arquitetura é um projeto feito em equipe, é um projeto feito em grupo. Então, você precisa deixar isso claro pro cliente, pedir realmente que ele se envolva no processo, que ele seja participativo, pra que você realmente tenha excelência no resultado. Achei interessante também ele salientar que é importante educar o cliente de que ir para o Day Day Building, aqui no caso, não é um shopping, né? Você não tá indo lá fazer compras. Você tá indo lá definir um estilo, criar uma identidade. E são decisões muito sérias a serem tomadas ali. Então, deixar isso bem claro também pro cliente, pra construção de um projeto primoroso. E a última palestra de ontem foi sobre como robotizar a sua casa, né? Acho que o tema tecnologia é um tema forte no evento desse ano. Eles estão, assim, realmente acreditando na nova geração pra implementar as técnicas, né? De automação residencial de maneira plena na casa da população. Porque até hoje ainda não se usa, né? Como poderia se usufruir desse benefício. Eles apresentaram também uma série de aplicativos novos pra gerenciamento da cozinha, como o controle de estoque da geladeira, e eu achei super legal. E também o monitoramento do forno, né? Então, a distância você já consegue ver como é que tá lá o seu assado. E no supermercado você já vai direto, tira todas as suas dúvidas a respeito do que você precisa comprar ou não. E isso é sensacional, né, gente? Basta, assim, na hora que a gente pensa em automação residencial, basta a gente lembrar de como era, assim, doloroso. Eles até falaram isso. O quanto eles brigavam com as esposas dele quando eles vinham viajar. E não tinham um GPS, né? Tinha que ficar olhando o mapa. Era um transtorno aquilo. E hoje com o GPS, assim, a viagem corre quase que automaticamente. É tudo muito mais suave, mais tranquilo. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Na nossa qualidade de vida, soluções melhores. Bom, e é isso a respeito das palestras de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tô gostando demais da amostra. Nos intervalos eu vou mostrar aí pra vocês um pouco dos estandes, um pouco dos materiais, dos produtos. Obrigada. Então, é tão lindo. Doi a Mineira. A Mineira. Eu amo isso. Obrigada. Gente, aqui então é a parte de baixo da cama, que é ali em cima, né? Vou mostrar pra vocês de longe, pra vocês entenderem. E aqui, você sobe as escadas. Olha só. Aqui, olha, você vira uma cama. Muito legal. E aqui é o escritóriozinho, tá vendo? Com gaveta. Tudo, olha. Gavetão. Muito lindo. Colocou um espelho no fundo pra ampliar o espaço. As iluminações são todas aqui embutidas atrás dessas arestas aqui. Desses pedacinhos. Pra parecer nesses iluminados. Lindo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa parte. Continuem assistindo os outros capítulos, porque é muita coisa mesmo. E sigam-nos nas redes sociais. Escrevam-nos pra qualquer dúvida. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo, até mais. Tchau.